Destacando a onda de roubos na Grande Cuiabá. Assaltantes foram presos quando tentavam roubar uma loja de computadores e telefones celulares em um shopping center aqui da capital. Essa não é a primeira vez. O mesmo local e o mesmo alvo dos criminosos. Quem mostra pra gente... Ana Paula dos Santos, quero parar. Hoje é aniversário desta princesa que está aqui, desta revelação da comunicação no ano passado. Parabéns à minha querida Ana Paula. Um beijo de todos nós. Parabéns pelo aniversário. Agora vamos trabalhar. Por volta da uma e meia da tarde dessa terça-feira, a Polícia Militar do 10º Batalhão foi acionada por seguranças de um shopping da capital para realizarem uma abordagem a dois homens suspeitos de uma tentativa de furto a uma loja de aparelhos celulares. As guarnições da Polícia Militar do 10º Batalhão foram acionadas pelas seguranças do shopping, informando que eles estavam visualizando dois indivíduos suspeitos no interior do shopping, e solicitou a presença para fazer uma abordagem. Quando as guarnições do 10º Batalhão chegaram no local, os indivíduos tentaram empreender fuga, e os policiais, juntamente com os seguranças do shopping, conseguiram fazer a detenção e a busca pessoal nos suspeitos, onde foi localizado um revólver calibre .32, seis munições. Após essa abordagem, ainda foi verificado que o veículo em que os suspeitos chegaram no shopping tratava-se de uma motocicleta sem placas, e após checagem do chassi, foi constado que era produto de roubo e furto. Tenente, sabendo que é a terceira vez que a mesma loja é alvo de uma ação como essa, por criminosos, agora como que fica ao lado deles? Eles serão encaminhados para a Polícia Civil, para a investigação? Já existe a possibilidade deles fazerem parte de outros furtos ou roubos como esse? Sim, os suspeitos foram detidos, encaminhados para o CISC Planalto, e foram passados para a Polícia Civil e para as demais providências, juntamente com os materiais apreendidos no local. Com imagens de Agnaldo Cavalcante, apoio técnico de Cristiano Oliveira, Ana Paula dos Santos, para o Cadeia Neles.